Música Isaías 51 Da palavra do nosso Deus Todos acharam? Glória a Deus Versículo 2 Nós vamos falar muito sobre esse versículo hoje Diz assim Olharem para Abraão, nosso pai Para Sara Que nos deu a luz Porque sendo ele só, o chamei E o abençoei E o Multipliquei Fala conosco, Senhor, nesta noite, meu pai Em nome de Jesus, Senhor Quero maritar e prender toda a ação do inferno Todo o tempo que se levanta contra essa mensagem, essa palavra Para que atrapalhe a entrar nos corações Seja dissipado no nome de Jesus Cristo Que a tua graça recaia nesse lugar Enchendo cada coração Abrindo os ouvidos do teu povo Quebrando o coração duro De pedra Dando o coração de cálice Para ouvir, entender e guardar a tua palavra Porque só a tua palavra Tem poder para mudar a nossa história Eu oro Deus Crendo Acreditando Que o Senhor já está agindo nesse lugar Em nome de Jesus Amém E amém Amados Você procura em toda a Bíblia aí Aqui é o lugar que você vai encontrar Deus mandando O seu povo olhar para uma pessoa Você pode procurar na Bíblia A Bíblia vai sempre apontar para Jesus A Bíblia sempre vai direcionar-nos para Jesus Mas quando fala para olhar para alguém Tirando Jesus, meu irmão é Abraão Tirando Abraão, só tem um homem Mas não é a Bíblia que vai dar olhar para ele Mas é ele que assume a responsabilidade Paulo Ele fala Olhar para mim Sede meus imitadores Como eu sou Paulo ele traz a responsabilidade para si Porque Paulo ele não quer ser um pastor Um líder Um apóstolo Hipócrita Ao ponto de dizer Faz o que eu mando Mas não faz o que eu faço Paulo muito mais do que pregar a palavra Ele orava para que ele não fosse reprovado por ela Porque muitas vezes vamos pregar Todo mundo quer pregar Ministrar, liderar Conduzir Mas meu irmão Grande é a responsabilidade Porque não adianta nada você falar no livro Pregar para a multidão Se você não vive 10% do que você prega Deus é Deus que vê tudo E Deus não olha título Não olha cargo Não olha posição Deus olha o coração de cada um E a atitude de cada um Para Deus não importa aquilo que você tem Para Deus importa quem você é E isso começa em cima do ponto Deus está à procura mais De homens e mulheres diferenciados nessa terra E aqui ele fala assim para mim e para você essa noite Olhar para Abraão Sabe meu irmão Olhar para Abraão Por que que nós devemos olhar para Abraão? É o próprio Deus que está mandando a nós olharmos para Abraão Não é um pastor, um líder, um obreiro Não O próprio Deus está dizendo Olhar para Abraão Presta atenção Gênesis 13 Abra comigo Só não sai de Isaías que nós vamos voltar para aí Gênesis capítulo 13 Se você não achou Gênesis Mas pode brincar 13 e 1 diz assim Saiu pois Abraão Abraão do Egito para o Negé Ele é sua mulher Porque tinha E logo com ele Era um homem muito rico Possui gado, prato e ouro Fez jornadas no Negé Até Betel Até o lugar que o primeiro Estivera a sua tenda Entre Betel e Ai Até o lugar voltar Que outrora tinha feito E aí Abraão invocou o nome do Senhor Deus chamou Abraão a mais Deu um grande chamado Um grande propósito E Abraão não sabia para onde iria Ele ouviu o chamado de Deus Ele ouviu o propósito de Deus Ele seguiu Apenas obedeceu Sabe meu irmão Uma das coisas que eu quero que você entenda aqui comigo É que Deus manda olhar para Abraão Porque primeiro Abraão não questionou Deus Abraão saiu em direção Que Deus lhe ordenou Tem muito crente dentro da igreja Que ele precisa aprender com Abraão A ouvir a voz de Deus E obedecer Porque meu irmão Ouvir até muitos ouvem Mas obedecer que tem a diferença Muita gente está dentro da igreja Ele não obedece a voz do Senhor Ele não obedece aquilo que Deus fala Mas dentro da igreja está dizendo Olhar para Abraão Abraão foi alguém que Foi conduzido por Deus No deserto Ele não foi conduzido Por um paraíso Ele não foi levado Para Maragogi Ele não foi levado Para Jericoacoada Nem ao menos Para Fernanda de Toroia Porque senão Esse nem aqui Senhor Ele tinha me amigo Ele foi levado Para o deserto Mas ele foi Sabe meu irmão Nós precisamos entender Que tudo que Deus tem Para a minha vida É o melhor Você crê que a vontade de Deus É boa para a tua vida? Amém Preste atenção A mim me diz o seguinte A vontade do Senhor Ele é boa Perfeita E agradável Sabe meu irmão Tudo que Deus tem Para nós É o melhor Às vezes ainda Nos nossos olhos Olhem Parece que não vai dar em nada Deus é fiel No propósito Chamado Que Ele tem na minha Na tua vida Deus Ele é fiel Fiel Você pode dizer isso? Fiel? Fiel Fiel Deixa Deus levantar você Para uma grande obra Nesse ano Mas atenção irmãos Em nome de Jesus Deixa Deus levantar você Você está pensando Mas será que eu posso? Você não pode Você deve Deus tem grandes coisas Esse ano Amado Palavra de Deus Não vem para casa Palavra de Deus Ela não vem assim Porque ficamos escolhendo Pensando Eu não sabia o que ia pregar Até agora Estava lá atrás orando Louvo Adorei Corifiquei Mas Senhor Palavra é tua Não é minha Vou preocupar Se o Senhor não der palavra Nenhuma Eu faço de novo Com ele para o povo Para ver quem está Com a palavra Porque se não for eu Não tem problema Que Deus der palavra Para a outra Eu já me direciono Assim Eu obedeço Continuo servindo a Deus No púlculo Estou embaixo do púlculo Presta atenção Eu vou repetir Deixa Deus levantar você Esse ano Para fazer uma grande obra Através da tua vida Porque meu irmão Em nome de Jesus Nós temos orado Latindo na porta Latindo na porta E uma hora ela vai se abrir Enquanto ela se abrir Ela vai dar um salão Muito grande E nesse salão Muito grande Eu vou precisar De todos vocês E de muito mais gente Amém Então em nome de Jesus Deixa Deus levantar você Para uma grande obra Uma grande obra Sabe meu irmão Deus mandou olhar para Abraão Por quê? Porque presta atenção Gênesis 13, 1 Saiu pois Abraão para o Negele Ele é sua mulher E subiu Eu não sei como está a tradução aqui Subiu pois Abraão do Egito Para lá do sul Meu irmão Primeira coisa que Deus manda Eu não julgava para Abraão É o seguinte Abraão ele não desce Abraão ele sobe Presta atenção numa coisa Crente que é crente Ele não desce Ele sobe Ele não recua Ele avança Ele não se pronta no problema Crente de Deus Crente que é crente Que teme a Deus Ele não perde Pelo com coisas Que fazem ele cair Ele vai buscar coisas Que fazem ele levantar Crescer Avançar Progredir Porque o chamado de Deus Passou a igreja É pra ir pra frente Não é pra ir pra trás É pra crescer Não é pra diminuir Diminui a sua nocarada É da humildade Porque eu me humido Pra que ele me exalte Mas na caminhada não Na caminhada meu irmão Igreja foi chamada Pra avançar Subiu Abraão Do Egito Deus está te chamando Pra você subir Do Egito Saia Do Egito Saia do mundo Se você quer que Deus Tenha uma grande obra Na sua vida Suba Do mundo Não se impara O mundo Sabia que eu gosto Muito de Neemias Neemias está trabalhando Uma arma de um lado Ferramenta do outro Eles estão trabalhando O inimigo Tentando de todo lado Fazer os parados Eles estão parados E o Neemias Fala Olha Neemias Mandou uma carta pra ele Desce até nós Pra nós conversarmos E o Neemias falou Eu não posso parar O que eu estou fazendo Eu estou fazendo Uma grande obra E eu não descerei Até vocês Sabe por que Deus Manda Eu levo Abraão Porque Abraão Não desce ao nível Dos seus inimigos Abraão permanece Na presença do Senhor Neemias também permanece Meu irmão Não permita Que as pessoas Te tirem Da presença de Deus Não desça Ao nível delas Suba até o Senhor Porque eu e você Como igreja Fomos chamados Pra estar nas regiões Celestiais Presta atenção Acima 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 De todo O principal De poder Cidade Aleluia Não nos chamou Pra estar embaixo Ele não nos fez Calda Ele nos fez Cabeça Pra isso Nós precisamos Largar o mundo Largar o mundo Deus tem grandes obras A tua vida Deixe de ficar E sendo conduzido Para o mundo Meu irmão Eu não assisto Televisão mais de um ano E não perco nada Com isso Prefiro louvar Adorar Orar Ouvir mensagem Porque meu irmão O que eu ouço De vocês É de vocês Mesmo Que eu sinto Saber as coisas Chibi agora Espírita Agora A novela Agora não vai colocar Uma criança Homossexual Isso o mundo Quer fazer A todo custo Essa violência Toda aí Meu irmão Tudo isso É preparação Conte Cristo Quando ele chegar Vai dar de mãozinho Ele vai acertar Muitas coisas E aí Ele vai falar Que ele é um bom Vamos colocar ele Como o presidente Do mundo Ele vai reinar Sobre o mundo Vai querer se acertar Como Deus Mas meu irmão Isso ele só vai enganar Quem não tem Jesus Quem anda embaixo Do que quem anda em cima Não será enganado Por isso Deus fala Não é para Abraão Porque Abraão Buscou as coisas de cima Não de baixo Amém? Amém Todas as propostas Que o diabo faz para você É para você descer É para você cair E tropeçar Mas toda a proposta Que Deus faz É para subir Presta atenção Vejo Subiu 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 Tudo que vem de Deus Me faz subir Não cair Então começa a olhar Para a tua vida O que está te derrubando Não vem de Deus O que te leva Mais perto de Deus Isso é bom Analise cada um A si mesmo O que está te fazendo Sabe meu irmão Efésios 1,3 Foi onde eu falei Temos que estar acima Do principal Potestade Há lugares inferiores E lugares superiores Preste atenção Jesus pegou o diabo Levou ele lá no plinário Acima do tempo Ele falou Se joga para baixo Se jogar para cima Deve não dar Mas preste atenção As propostas dele É sempre para você cair Por que? Porque ele quer pessoas Prostradas diante dele Mas crente que é crente Só se prostra diante de Deus Não se prostra diante da puta Diante do problema Por que? Porque a minha cabeça Só se curva Para os reis dos reis E segredos Dos senhores Na dupla do Leuçu Foi de uma grande estátua Falou Todo vai me adorar Em curva Baixa-se aí Desça Desça Sadraque Mas é que ele Ele falou Não Só repró Se o reis dos reis Então preste atenção Vocês vão Para a fornalha E eles falam Não tem problema Porque o fogo natural Só queima a carne Nós somos A mais de um ano Num jejum Só comemos legumes Não estamos andando Na carne Porque nada Que Deus manda você fazer É sem propósito Deus já estava falando Para eles Não se contamine Com os manjares do rei Porque vocês vão Entrar na fornalha Lá da frente Comece a cortar a carne Entra no jejum De legumes Porque vocês vão Entrar na fornalha E quando você Entrar na fornalha Não vai ter carne Para queimar Porque fogo Queima a carne Mas quem está no espírito Não se queimará Porque você vai passar Meu veio E o fogo Não vai te queimar Só queimando No espírito Não é queimado No fogo natural É Por que que eles ficaram Nesse jejum Às vezes o pastor Falou na lua Mas jejum Não tinha dias Mas eu não passou Tão enjoado De comer legume Meu irmão Deus me deu uma mensagem Ontem à noite Você não tem noção Da proporção Da palavra E perdido No meio daquela palavra Toda Não desça ao livro Dos seus perseguidores Deus quer usar Sua vida E pergunte Se você quer saber Quem é quem Que é na igreja Simples Aquele que te faz descer Não é espiritual É carnal Porque só carne Não te faz descer Mas aquele que te leva Para cima É espiritual Pode tentar Com esse que te leva Para cima Simples Mas Ouça 12 e 10 1 Capítulo 1 Desceu Abraão Eugito Abraão Quando ele desce Eugito Começa a dar tudo errado Na vida dele Tudo Errado Na vida dele As coisas Começam A complicar Ele tem problemas A mulher dele Um monte de problemas Eugito Mas quando ele sobe Ele sai Eugito Deus volta A falar com ele As coisas Voltam a dar certo Se a tua vida As coisas Estão paradas É hora de você Analisar o teu coração E deixar o Egito Para trás Porque somente Deixando o Egito Deus volta a falar E abençoar a tua vida Amém? Amém Sabe meu irmão? O Egito Representa o mundo Israel foi liberto Do Egito Nós somos liberto Do mundo Israel foi livre De faraó Nós somos livres Do diálogo Amém? Amém Cebola Pepino Melão Como se colhe? Como se colhe cebola? Hã? Como se colhe pepino? Lá nós tínhamos pepino Nós tínhamos cebola Nós tínhamos batata Olhando sempre para o chão E querendo descer de novo Deus fala Não Vem para uma terra Que manda leite e mel Porque nessa terra Eu vou dar videira Para vocês E a videira Tu não vai se prostrar A videira Tu vai levantar a mão Porque crente Que é crente Não anda prostrado O alimento do crente Não vai vir do pastor O alimento do crente Vem dos céus Deus já está apontando Para os céus Para o alto A igreja que é igreja Ela olha para o alto Ela não olha para o natural Deixa Deus te levar As ruas sobrenaturales Na sua vida Lá e saia do que? Muita videira Muita azeitona Azeitona se colhe como? Você está entendendo A igreja Quer vencer a vida A igreja Quer conquistar a vida A igreja Aprenda a levantar a mão E adorar o Deus Que você serve Aprenda a ser gratos Mesmo quando a vitória Não viesse Porque nem sempre Ela vem na hora Que a gente quer Muitas vezes Deus está tratando Deus está provando Deus está trabalhando Nosso caráter Mas mesmo nesse momento Ele manda providência Porque Ele é Deus Que cuida Ele é Deus Que sela Então meu irmão Deus está sempre apontando Nós para cima Para quê? Para a gente aprender A ser adorador Porque Deus só está com um crente Adorador Crente que adora Levanta a mão Crente que adora Não confia Crente que adora Conta por alto Crente que adora Olhe para cima Não olhe para a praia não Troca um de outros Adorantes, crente Esse exonorante Colou Está uma adoração Na igreja Um monte de gente Olhando em língua Está chorando E os braços colados Esse exonorante É ruim Troca ele Para você aprender A se render Aprender que Fomos chamados Para estender a mão Não é só Para adorar não Mas é estender a mão Para olhar para os irmãos Estender a mão Para melhorar a nossa casa Estender a mão Para interceder Ninguém precisa Estender a mão Para profetizar Estender a mão A mão É profetizar É abençoar É adorar É crente De mão levantada Porque tem crente De mão levantada Aponta para o céu Agora é crente Que a mão abaixada Só aponta para a terra Porque vive com saudade Do Egito Do mundo Sabe o que o mundo Produz? Cebola O faraó O Egito Produzia cebola Cebola Tu faz chorar Sabe Que emoções do mundo Pode por um momento Ser legal para você Mas vai sofrer depois Sabe Aquela mulherada Na internet Que você fica olhando Parece tão bonitona Mas depois Produz choro Lamento Maldição Cuidado Cuidado Sabe o irmão Aquele som Que fica vendo Saradão Na internet Uma hora Vai se transformar Em árvores Nos teus olhos Cuidado Com o que o mundo Está produzindo Na sua vida O Senhor Nos tirou do mundo Porque ele nos aponta Para o céu É de fato Ele virá Nos buscar É lá que está A nossa morada Celestial É na glória A igreja tem que andar Olhando para o céu Porque ela se aponta Para onde ela vai Eu não quero apontar Para baixo Porque embaixo Sub-solo Mora um cão Lá no sub-solo Meu irmão mora Tudo que é de ruim Eu não quero morar No sub-solo Eu já estou morando No terro Eu não gosto No terro Porque o terro Está contaminado Eu quero ir Para a cobertura É na cobertura Que eu quero morar É lá na glória É no último andar Onde o cloro está É lá que eu quero estar Sabe por que Deus Manda olhar para Abraão? Porque o nome dele Era Abraão E Deus muda Para Abraão O nome Desrespeito A quem você é E Abraão Não consegue Que a promessa Se cumpra Se cumpra Na sua vida E Deus vai trabalhando Na vida dele Em etapas Até chegar o dia Em que Deus muda O nome dele E quando Deus muda O nome dele Tudo aquilo que ele esperava É mudado É alterado Muda quem ele é E quando ele muda O que ele é A promessa Se cumpre Na vida dele Se Deus dá Se Deus dá Na igreja Olha para Abraão Por quê? Porque Deus Quer trocar o teu nome Se Deus Quer te dar Um novo nome Uma nova personalidade espiritual Um caráter nos céus Para que você Seja vencedor Na terra Deus quer mudar O teu nome Para que você Conquiste Não para que você Fique da mesma maneira Sabe, meu irmão Quando ele muda E põe o nome de Abraão Pai que multidões A expectativa de Abraão Muda Deus fala para ele Sai da tua tenda Vem para fora E quando ele sai Deus fala Olha para o céu Olha para as estrelas Abraão Conta Se é Se você pode contar Porque assim será A tua posteridade Assim será A tua bênção Será grandiosa Será além Da tua expectativa Abraão Para andar comigo A tua fé Tem que estar em mim Abraão Para andar comigo Você tem que olhar Para o alto É o que Deus Quer para você Sabe, meu irmão 3 em 1 Quando ele sobe Para o Nequeque Nequeque Amados É um deserto Crente Que não passa Para o deserto Não cresce Sabe por quê? Porque deserto É a escola do Senhor No deserto É que eu cresço Quando a nossa vida Está tudo bem Alguma coisa Está errada Eu já vi A vida de um crente Estar bem Sempre tem luta Por quê? Porque só tem conquista Quem luta Quem guerreia Só vem-se quem guerreia Quem luta Quem avança Então cada luta É expectativa De uma vitória Aleluia Mas eu estou cheio De luta, meu irmão Não olha para esse lado Carnal Estou cheio De vitórias Para conquistar Na minha vida Porque cada luta É expectativa De uma grande vitória Cada batalha Cada guerra Segureada É expectativa De um troféu De uma vitória nova De um crescimento maior Aleluia Deus só foi saia E falou Vai Vai guerrear Eles foram conquistando Enquanto eles obedeciam Eles venciam Quando eles obedeciam Eles se perdiam É diferente hoje? Hã? Não Porque a autoridade Vem acompanhada De santidade Deus é quem pede Neste ano, amados Nome de Jesus Neste ano Deus vai transformar A vida de muitas pessoas Neste ano Deus vai transformar A vida de cada uma De nós De uma maneira Tão grande Tão poderosa De que Ele vai mudar A nossa expectativa Ele vai ampliar A nossa missão Ele vai largar A nossa destaca Ele vai ampliar O alcance Da nossa autoridade E Ele falar Com as grandes grandiosas Da minha Ele é a sua vida Porque eu creio nisso Eu creio nisso Porque se Ele está dizendo Olha que Abraão Deus tirou Abraão De um lugar E fez dele Uma grande nação Ele vai ter nós também Uma grande nação Uma grande vitória Ele vai nos prosperar E nos abençoar De uma maneira poderosa Em nome de Jesus Deserta mais É um lugar de ficar sozinho Com Deus Deserto é um lugar De ser tratado Deserto não é um lugar De morrer Pelo contrário Deserto é um lugar De receber provisão De Deus Deserto é um lugar Onde Deus visita O seu povo E aproveita Daquilo que eles precisam Presta atenção Moisés Quando fugiu O faraó Passou por um deserto Não morreu Deus direcionou ele Ele não tinha que ir Arão seu irmão Quando precisou O anjo Viu a comida Elias Deus falou Vai para o deserto Elias foi Foi lá para o ribeiro Acabou a água O corpo alimentava ele Deus cuidou Deus guardou Deus subiu Está pronto Elias Ficou pronto E agora? Agora vai ter um livro preparado Uma viúva Para te sustentar Ele falou Opa Deve ter muita grana A casa A casa Posse Casa Essa mulher deve ser Muito rica Vamos lá Deus falou Que ela vai Me sustentar Ele está chegando Lá Daquela mulher E eu falei A pessoa não falou Que ela vai Me sustentar A mulher tinha Um pouquinho De azeite E um pouquinho De farinha E ia fazer O seu último bolinho E esperar a morte Mas Deus te envia Para situações difíceis Para usar você A necessidade Para as pessoas Te ajudar Deus quer usar você Para ajudar as pessoas Para de te achar Um coitado Para de achar Que você não é ninguém Para de achar Que você não pode A minha situação A minha situação Elias não tinha Um real no bolso Mas ele tinha Deus Na vida dele Ele disse Ó Faz um pedaço De mão Para mim primeiro Porque não voltará Azeite na multilha Nem varia na panela Azeite diz O Senhor O Senhor O Senhor Amém E para finalizar Olhe para Abraão Voltamos lá para Isaías Se você marcou aí É só abrir a marcação Se você não marcou Procura de novo Isaías 51,2 Vou começar a pregar agora Domingo é mais Você fica à vontade Você não fez a meia-noite Meia-de-manhã Disser a palavra Que Deus me deu Ontem à noite Eu vou pregar domingo É duas horas de mensagem Revelação Com fresquinha do céu Não vem de ninguém não Vem do trono Lá de cima Eu não sou Diga Eu vou preparar aquilo Então se prepara Olhei para Abraão Para seu pai Para saia Que nos deu a luz Porque sendo ele só Eu já dei E o Sabe por que Deus Estava mandando olhar Para Abraão Porque Abraão Se tornou amigo de Deus Alguém que andou com Deus Ouviu Deus Orou Ou secou Clamou Ou secou E intercedeu por nós Porque Deus ia destruir Sodoma Um homem que orava Pelos outros Que tinha compaixão Um homem Que tinha uma vida Diferenciada Sabe por que Deus Manda você olhar Para Abraão Porque Deus Quer abençoar Sua vida Como ele Abençoou Abraão Deus Quer abençoar Sua vida Como ele Abençoou Abraão Para isso Olha Para Abraão Deus está falando Olhe para Abraão Porque nós Precisamos de uma referência De alguém Que anda com Deus Mas e nós mulheres Olhar para Sara Porque é referência De uma mulher De Deus Todo mundo Precisa de uma referência Hoje a gente Olha as pregações As pessoas Querem pregar E falar É prosperidade Vai lá Prosperidade Para cá O evangelho Da prosperidade Eu creio Que Deus Prospera Não sou contra Mas as pregações Sobre prosperidade Alguma coisa está errada Será que o Espírito Santo Não manda pregar caráter Perdão Arrependimento Será que Não se deve pregar Mais se que Jesus Está voltando Sobre arrebatamento Sabe meu irmão Quando eu olhava Abraão Para me finalizar Para você entender Que eu vou começar A pregar agora O último detalhe Abraão Abraão era alguém Que se importava Com as pessoas Dentro da igreja Estamos vivendo Dias onde As pessoas Não se importam Mais com os outros Estamos tão preocupados Conosco mesmo Estamos tão preocupados Que é a nossa própria vida Abraão ele tinha uma vida Ele cresceu Prosperou Ele tinha muitos animais Muito gado Muitos servos Quando ele saiu para lutar Ele tinha trezentos servos Nascidos na casa dele Próximo Riquíssimo Mas ele soube Que o seu parente Estava precisando de ajuda Ele foi lutar Por ele Nós temos irmãos Na nossa igreja Que estão doentes Machucados pelo diabo Que nós estamos aqui hoje Hoje eu fiquei contando Eu senti falta de Cinco famílias Que a semana passada Eu não vi aqui Nem essa Que eu vou ligar amanhã Mas quem sente falta Dessas pessoas? Quem está do teu lado Aí Já sabe como está a vida Essa pessoa está do teu lado Na tua frente Atrás de você? Será que essa pessoa Não está precisando de ajuda? De que alguém lute por ela? Ou dê um abraço nela? Quantas vezes Essas pessoas Mesmo Entram e saem E ninguém dá um abraço? Ninguém se preocupa com ela? Sabe irmão Nós queremos Uma igreja Forte Pensando que Igreja forte É só aquela que Cresce em números Eu não me preocupo Com números Eu me preocupo Com vidas Se Deus vai me dar Uma multidão Eu sei que Ele falou Ele prometeu Ele vai dar Ele vai dar Mas Ficou preocupado Com vidas Quem é crescendo A vida É Deus Não sou eu Não é verdade? Ele falou assim Que Ele está preparando Um exército Nessa caverna Catulão E que na hora certa Essa caverna Vai crescer muito Agora Crescer Para pessoas Serem Ignoradas Quando você entra Na igreja E sai E você não se preocupa Com alguém Do seu lado Olhar para Abraão Abraão lutou E rirou Intercedeu Para uma cidade Que ele nem conhecia Que Deus queria Estudar E falou Senhor Tem misericórdia Será que você Sente a dor Dos outros? Eu faço isso direto? Eu falo sobre isso direto? Da necessidade Da igreja De se importar Uns para os outros Mas Quantas vezes Eu peguei No culto E fiz as pessoas Saindo do lugar E sentar do lado Onde estava sozinha Porque preste atenção Na minha época Eu não deixava Ninguém sentar sozinho Antes de ser pastor Um irmão De uma ponta Outra na outra Eu ia logo Sentar no meio Puxar as boas Mais pertinho Eu não ia deixar Ninguém sozinho A irmã está ali Sozinha Está cada uma Na cadeirinha Mas as três Se conhecem? Hã? Isabel E a outra? A Glaucia Ela se fez o papel dela Sentou no meio E ela se fez Mas preste atenção Quantas pessoas Na igreja? Tem um casal novo aqui Dois jovens Novos na igreja Estou aí Sozinhos 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 Ninguém sentou Do lado deles Para não deixá-los Sozinhos Não é verdade? Cadê os nossos líderes? Cadê os nossos Diários? Cadê os Obridos da igreja? Cada um Preocupa-se Com o departamento O departamento é bom Mas não é prioridade Prioridade São pessoas Liderar o departamento É fácil Liderar pessoas Que é o propósito De Deus Todo mundo Chamou para liderar pessoas Mais uma Mais uma Não aponta Outra Não aponta Não todos Vocês não podem sentar Mas Cadê uma irmã Para sentar Aqui do lado Dessa Ou daquela E dizer Não ficar sozinho Não Fique do lado Todas as pessoas Entram Sentam sozinhas E ninguém Sentam do lado E ela sai Não faz uma amizade Não conhece ninguém A Bíblia falou Olha para Abraão Porque Abraão Se preocupava Com vidas A mensagem Foi boa Até certo ponto Agora Ela deixou De ser boa Por quê? Porque agora Toca onde Não gostamos Que toque Toca na realidade Na realidade Que pessoas Podem ter entrado Aqui hoje Dizendo Senhor Aguento mais Você sabia Que nessas últimas Duas semanas Só que chegou a mim Três pessoas Se suicidaram Uma delas Era crente Crente Significa que Estava no culto Como esse E que ninguém Deu conta De que estava Batida Triste Aquela jovem Quatorze anos Desce Uma das Se jogou Estava no culto Louvava No altar Quer dizer Se tinha um grupo De pessoas Em volta Dela Que nem Se deu conta De que ela Não estava Vendo Quando a Bíblia Falou Leva Abraão Porque Abraão Abraão foi um homem De maior exemplo De que o maior exemplo De receber pessoas Na tenda dele Se você Ver a história De Abraão Era o homem Que mais se preocupava Com as pessoas Todo mundo Que chegava Passava na estrada Ele Ele cuidava Ele fazia questão Ele fazia questão Ele fazia questão De dar comida De abrigar De cuidar Abraão Cavou um poço No meio do deserto Sabe o que é isso? Todo mundo cavava poço Na sua propriedade Para que fossem deles Abraão tinha os seus próprios poços Mas ele foi lá no deserto Ele cavou um poço Num caminho Na estrada Onde as pessoas passavam Para que todo mundo Que passasse A gente tivesse água Para beber Ele não preocupava Só com eles Ele se preocupava Com o próximo E Deus falou Leva Abraão Eu falei As coisas Com meus cozes Quanto a muita glória Aleluia Mas nós vamos Encerrar agora Estou pregando agora Essa aqui é a pregação Porque a pregação Ela tem que ter utilidade Ela não pode ser Fictícia Fantasiosa Ela tem que ter utilidade Para que essa palavra Onde eu aplico na minha vida Estão Eu decidi voltar Para mostrar para você O que você pode aplicar Então prega atenção Nós vamos aplicar no culto Amém? Amém Vem cá vocês dois Ô meu Zé Senta do lado dos dois ali Com gentileza Fica de coladinha aqui com ela Ah já estão se mexendo aí Ah não estou aplicando Valeu Aleluia Ô Aleluia 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 Pode orar em línguas Que agora está bom É fogo É fogo É fogo Presta atenção Nem precisei andar Nem precisei andar Olha aí Agora presta atenção Você conhece essa pessoa? Pelo menos o nome dela Você não conhece a pergunta Aleluia Aleluia Tá vendo aí? Irmãos Tem pessoa da minha época Quando eu era novo convertido Que me recebeu até hoje Ter um aluno Muito grande Para minha esposa Nós não éramos nada na igreja Éramos dois jovens Roqueiros No caminho da libertação Perturbados Eu era emprenqueiro Que eu brigava com todo mundo Mas quando chegava alguém na igreja Eu era o primeiro abraçar Beijar Sentava o dolo da pessoa Perguntava o nome Pegava o telefone Ninguém me ensinou isso Não precisa Ah pastor Mas ninguém explicou Meu irmão Querer ajudar as pessoas Querer inserir as pessoas No ambiente nosso Presta atenção Você não tem noção Do que é uma pessoa Que nunca entrou Numa igreja evangélica Entra Como ela se sente Porque você já se esqueceu disso Você está tanto tempo aqui dentro Você nem lembra mais Que um dia você ficou constrangido E vai entrar aqui dentro Mas isso não me importa mais Pastor É, mas uma árvore Que não tem raiz Ela morre Esquece das suas raízes E você morre Sabe por que eu dou O valor que eu tenho? Porque eu sei Onde eu não me ouvi Eu morava numa casinha Em cima de uma vala aberta Cheia de buraco Com os ratos Eu sei o que eu passei Eu sei o que eu comi No valor que eu tenho Porque foi Deus Que me deu No valor às pessoas Porque eu já subi E já caí muitas vezes na vida E eu aprendi Que o mundo dá voltas Que hoje eu posso ajudar Mas amanhã Eu vou poder Precisar ser ajudado Então eu tenho que entender A situação das pessoas No que a Bíblia fala Fazer os outros Que querem que os outros Te façam Então, mas Não é possível Que ele tenha pessoas Na igreja Que venham há seis, sete meses E não tenham uma amizade Nessa igreja Ninguém se aproxima dela Sabe? Se na minha época Eu tivesse cela A minha cela Seria a maior da igreja Porque eu abraçava Todo mundo Entre a gente nova Cadê os líderes de cela Para abraçar? Para puxar? Nossa igreja A gente nem vai buscar Deus manda As pessoas entram aqui Mas as pessoas Não estão cuidando Abraão Ele se preocupava Com a próxima Deus tem um grande projeto Na minha e na tua vida Não vou tirar nada Do que foi falado antes Foi Deus que mandou falar Mas presta atenção Esse grande projeto Para aqueles que Ouviram um pouco Sobre Abraão E querem ser como ele Porque a Bíblia fala Olhai Para Abraão Então se eu tenho algo Que aprender com Abraão É ouvir Deus obedecer É aprender a subir E não descer Amém? Vocês estão comigo? Amém É que ficou um silêncio De repente Amém Saber receber as pessoas Cuidar delas Amar elas Se preocupar com elas Porque então Nós vamos crescer muito Mas o crescimento Não vai oprimir a igreja Quantos já ouviram falar A igreja grande é um problema Porque ninguém cuida de ninguém Levanta a mão Aí tem pessoas Que ontem contra mim Se eu não queremos Não queremos não Me manda Deus vai dar Porque ele já prometeu Ontem ele prometeu de novo Ontem ele só me lembrou Fomos ajudar um pastor Estamos lá orando Na igreja dele Lugimos tudo Ministrando E o pastor Que estava lá Chorando Imagina Deus não tomou ele lá Que nem ele sabia Que Deus usava ele Daquele jeito Ficou até assustado Deus falou E eu estou só esperando Porque ele fala Ele nunca Então irmãos Só que A gente pode ser diferente Porque nós é que Entendamos a nossa história Eu não canto Música do mundo Para falar Deixa a vida me levar Não Eu só canto Louvor ao meu Deus A minha boca é ungida Na minha vida Só o Espírito Santo Tem poder para mudar Então eu estou plantando O que eu quero colher Uma igreja grande Mas unida Amém? Amém Nós vamos olhar para quem? Para nós Vocês podem olhar para o pastor de vocês? Amém Vocês têm referência Nessa igreja? Amém Então amados Alguma vez eu ignorei alguém Não abracei Não beijei Pelo contrário Eu abraço todo mundo Até que eu não conheço Cheguei de novo na igreja Eu recebo na minha sala E converso Por quê? É o que eu espero que você faça É a primeira vez que eu faço isso com vocês? Eu vou fazer quando for necessário Até nós entendermos O que é ser uma igreja de Deus Olha na televisão Nós temos muitos parâmetros de igreja Eu não gosto de nenhuma Porque eu não gosto de igreja Que só prega dinheiro Eu não sou contra dinheiro Mas o evangelho não é só dinheiro não Evangelho é renúncia É cruz É santidade Eu não creio naquele evangelho Só também do pensamento positivo E o pensamento não muda nada Só a minha fé Então, meu irmão Hoje eu tenho evangelho para tudo Eu não quero nenhum deles Eu quero o evangelho de Cristo O que está na palavra Na palavra de Deus Que me leva para a glória Amém? Podemos orar? Amém Vamos buscar de pé